Uma vida toda juntando dinheiro para poder realizar um sonho, ter uma casa. Mas o sonho da dona Maria virou um pesadelo depois que ela caiu em um golpe. A aposentada procurou uma agência da Caixa Econômica Federal para poder comprar a casa. E foi orientada por um amigo a procurar um corretor de imóveis. Foi aí que ela conheceu a corretora Carla de Norá. Eu fui na Caixa Econômica, eles me mandaram para a conexão, aí da conexão me mandaram, eu vim na casa dela. Dona Maria fez tudo do jeito que a corretora pediu. O primeiro depósito de 10 mil reais foi logo assim que a dona Maria conheceu a Carla. Como eu estava com dinheiro, eu peguei os 10 mil e o meu menino depositou na conta do marido dela. Aí passou mais um dia e ela pediu 35, que eu tinha que dar mais para poder ficar mais fácil as prestações para mim. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu passei mais 35 mil. Aí depois ela pediu mais três para fazer a documentação. Eu falei, não, está tudo liberado para a senhora. Só que mesmo depois de pagar mais de 48 mil reais em dinheiro, a dona Maria nunca conseguiu receber a casa. A casa da corretora de imóveis fica a uma quadra da casa da dona Maria. A dona Maria mora do lado de lá da quadra, já a Carla de Norá mora aqui nessa casa. A gente até percebe que há uma placa, olha lá, escrito imobiliária, bem apagado. Embaixo tem dinorar, imóveis, tem o Cresce e também um telefone que eu já tentei ligar e simplesmente ninguém atende. A casa está com os portões fechados, mas dentro há carros. Eu bati, escutei o barulho de alguém, mas nós acreditamos que alguém já viu que a nossa equipe está aqui do lado de fora e preferiu não atender. A câmera de segurança fica bem aqui, em frente ao portão, a gente percebe ali, possivelmente alguém viu a chegada da nossa equipe e optaram em não, fizeram a escolha, na verdade, de não receber a nossa equipe de jornalismo. Tentamos também através do celular, mas a ligação também não completa. Ou seja, nós viemos tentar ouvir a outra parte, mas infelizmente não encontramos ninguém. A aposentada já procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência. Dona Maria mora com um filho nesta casa, em Aparecida de Goiânia, e paga R$ 650 de aluguel todo mês. Ela recebe de aposentadoria um salário mínimo e o dinheiro mal dá para pagar as contas. Aos 62 anos, Dona Maria custa acreditar que alguém tem a capacidade de enganar uma pessoa tão humilde como ela. E dentro da sua humildade, ela espera que a corretora de imóveis devolva o dinheiro que ela conseguiu juntar com tanto sacrifício. Jamais eu ia pensar que ia acontecer isso comigo. Será que é o seu dinheiro? Porque esse dinheiro é o dinheiro da sua casa. É o dinheiro da minha casa. É o dinheiro que eu tenho. E eu quero ele de volta. De qualquer forma, ela vai me devolver. E eu quero ele de volta.